Música Estamos no mês da Palavra de Deus. A canção nova nasceu da Palavra de Deus. Do nosso querido Padre Jonas, que hoje já está na eternidade. Eu aprendi a ler a Palavra de Deus com o Padre Jonas. Primeiro na liturgia das horas. Eu viajava guiando para ele no meu carro, no Fusca, Fusquinha, chamado Francisco. E lá ele ia orando a liturgia das horas, fosse de manhãzinha, à tarde, fosse à noite, nas completas, às vésperas. Gente, que coisa maravilhosa é a Palavra de Deus. Ela torna-se realmente uma espada fiada para nós. Ela é mel na nossa boca, mas também ela pode ser amarga, porque ela traz correção. Ela nos alegra, ela abre os nossos olhos. Ela nos traz a vontade de Deus. E como isso é maravilhoso e importante para a vida do cristão. Nos renova todos os dias. Nos dá ânimo novo, nos dá esperança, nos dá alegria. Veja aqui nesse Salmo 19, no versículo 8, está dizendo assim. A lei do Senhor é sem mancha. Conforto para a alma. Nela não há nada contrário à vontade divina, porque ela é pura e ela nos purifica. Nós nos tornamos a Senhor o puro, diante da Palavra de Deus. A Palavra do Senhor, ou a lei do Senhor, conforto para a alma. Imagine, Senhor, a Tua Palavra é conforto para a minha alma. O testemunho do Senhor é fiel. Torna sábio o simples. E conversando com a minha produtora, a Lubaiana, diretora, produtora, ela dizia, lembra, Luzia, que Jesus veio para o simples. Ele mesmo louva o Pai, ó Pai, porque revelaste essas coisas ao simples. Porque os inteligentes e sábios, eles têm mais dificuldade, Pai, de compreender a Sua Santa Vontade. Porque quando entra no intelectual somente, é mais difícil para aderir à Palavra de Deus. Podemos ser muito inteligentes, mas temos que ser simples. Podemos ser muito estudiosos, com muitos títulos. Muito importante, mas simples. E ainda diz a Palavra de Deus aqui, prosseguindo esse versículo 11. A Palavra do Senhor é mais desejável que o ouro, que uma pedra preciosa, e mais doce que o mel que goteja o favo. Nela, o servo de Deus é instruído. Porque o mandamento do Senhor é lúcido. Alegra o coração e ilumina os olhos. Eu tenho aqui, numa mesinha, a Bíblia no meu dia a dia de Padre Jonas a Bíblia. Aqui está o método que ele ensinou a milhares e milhares de pessoas. Mas começaram com alguns jovens da nossa diocese. E eu estava ali. Eu aprendi com ele. Ele nos disse assim, pega um caderno e a sua Bíblia. Nem tinha um livrinho, tá? A sua Bíblia. E vai riscando. Não tenha medo de riscar a sua Bíblia. E risque os versículos mais importantes. Os que tocam o seu coração. E ele ainda dizia, e decore. Decore os versículos que mais tocaram você. E assim nós fazíamos. E até hoje, graças a Deus, uma multidão de pessoas fazem o diário espiritual. Muitos padres, como no encontro do Cáris, no PHN, e outros encontros que eu participei nesse semestre que passou, me disseram assim, duas coisas. Luzia, eu sou fruto do amor vencerá. Porque você, com a palavra de Deus, a palavra de Deus, me trouxe conversão para a minha vida. E eu ouvia você de manhã, no amor vencerá, e à noite eu ia para o meu grupo de jovens e pregava o que você tinha rezado no amor vencerá, com a palavra do Senhor. E assim, cada um de nós vamos passando o conhecimento que Deus nos dá pela sua palavra que abre o nosso coração, dá luz aos nossos olhos e direção para os nossos caminhos. Nós queremos, Senhor, confiar. porque a Tua palavra é alimento para a nossa alma. E a Bíblia, no meu dia a dia, com o meu diário espiritual, me torna atestrada para a batalha de cada dia. Bendito seja Deus. Vamos pôr em prática? Música 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 Música